oi meu bem, tudo bem? hoje eu vou te ajudando a dormir com muito cafuné muito cafuné então, já deixa o like, porque você vai dormir vai me contando como vai ser o dia enquanto eu estou aqui te fazendo carinho eu vou te ajudar oi 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 o oi oi Tchau, tchau. Tchau. Então, hoje o dia poderia ter sido melhor. Tudo bem. Agora já passou. Eu quero que você descanse, tá? Tá bom? Amanhã vai ser um bom dia. Amanhã será um bom dia. Você confia? Então, eu tenho que fazer uma magia aqui, ó. Vai dormir pra amanhã acordar cedinho. Agora eu não lembro qual foi o efeito que eu passei. Mas... Mas... Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?